Boa tarde, pessoal! Retornando aqui, o programa PetZen. Eu, a Aninha, a Clarinha, a Yumi e mais a família toda da Aninha. Boa tarde, Aninha! Boa tarde, Wagner! Boa tarde, menininhas! Tudo bom, pessoal? Estamos aqui. Olha, gente, a Clarinha já está aqui deitada, querendo reiki já. Olha aqui, ó. Em cima da mesa cósmica cigana. Olha a Clarinha aqui deitada. E a Clarinha é o doce, né? É o nosso modelo, ela e a Yumi. A Yumi está aqui, que está, que está. Aninha, o pessoal está com essa pandemia dentro de casa, está com essa energia aí. Os animais sentem, né? Porque, veja bem, eu engordei quase 10 quilos. A Clarinha engordou. A Yumi, que é magrinha, ela está com barrigão agora, que ela só tem... Ela tinha 1,7 kg. Eu acho que ela engordou mais 100 gramas aqui, ou 200 gramas com a gente em casa. Porque a raça dela é pequenininha mesmo. Sim. O que você faz com o pessoal que está em casa para cuidar dos seus pets? Pois é, pessoal. A quarentena está deixando todo mundo enlouquecido, né? Eu digo que a gente dorme de um jeito e acorda de outro. E a gente precisa cuidar do emocional, principalmente dos nossos bichinhos. Porque eles também sentem, né? Os nossos bichinhos são os que mais sentem. Eles sentem a energia, a energia do universo, a energia da casa. Eles estão condicionados a uma rotina, né? Que acorda, a gente sai para o trabalho, eles ficam sozinhos. Uns vão para a escolinha, que são os day cares. Enfim, tem toda uma rotina. Saem para passear, chega funcionário. E é aquela rotina que eles já estão condicionados. E agora, com a quarentena, está todo mundo dentro de casa, em isolamento. Inclusive eles. E eles sentem muito. Ficam mais irritados, né? Eles ficam mais alvoroçados. Tem uns que deixam de comer, ficam mais amoadinhos. Outros comem demais tudo que vê na frente, né? E casas que têm criança, principalmente, eles ficam irritados porque querem atenção. E geralmente, com toda a demanda que está tendo de home office, as pessoas trabalhando em casa, os cães querem atenção e não deixam os donos trabalharem. Então, eu tenho várias dicas que a gente pode amenizar esse fator emocional dos nossos bichinhos, que não deixam de ser os nossos filhos, né? Então, eu acho bacana vocês perguntarem. Se tiver alguma dúvida, eu vou falando e vou mostrando algumas situações que eu vivo aqui. Porque eu mesma tenho sete cachorros dentro de um apartamento. onde são seis velhinhos e um que é um Border Collie de 11 meses. Então, vocês já podem imaginar... Nossa! Você está com esse agora? Eu estou! Eu estou com o Border Collie, o Snow. Inclusive, ele tem no Instagram, viu? É snow.border. Ele está todo famoso no Instagram. É o Border Collie da cor Blumerle. É uma cor rara. Eu ganhei ele. E quando eu ganhei, veio todo pequenininho, né? E aí, a gente falou, vamos ficando, vamos ficando. Hoje, ele é um monstrão. E uma energia, assim, inesgotável. Então, algumas dicas que eu tenho, que eu faço na minha casa e eu sugiro a todos também fazer na casa de vocês, mesmo que seja num apartamento. Por exemplo, meu cachorro não come, tá? Então, está todo muito confinado, ele está nervoso e costuma comer ração, mas ele não quer comer de jeito nenhum. É lógico que talvez alguns cãezinhos não querem comer, porque eles ficam estressados. Fala ela com o pregador na boca, querendo pegar o pregador. Que linda, Yumi! Então, seria muito necessário fazer algum atrativo para eles, né, Wagner? Então, qual que é o atrativo? Esconder o alimento. O cão, ele foi desenvolvido para caçar, né? Então, ele já traz genuinamente isso nele. Então, ele precisa da caça. O que é a caça? É buscar o alimento. Quer ver um exemplo? Tem muitos, a maioria dos cães que são ativos, quando você dá um bichinho para ele de pelúcia, o que ele faz? Ele rasga o bicho, né? Ele rasga, é como se ele estivesse caçando mesmo. Abrindo, vocês vão achar até estranho, mas é pegando as vísceras mesmo. É aquele algodão que eles detonam, tiram tudo. Isso é o instinto do animal. Então, ah, meu cachorro, eu dou brinquedo para ele, ele detona. Que bom, que bom que ele faz isso, porque ele está agindo com o instinto dele, né? Então, a gente precisa fazer com alimentação. Ah, mas como que eu vou esconder, né? Então, vocês podem fazer caixa de papelão. Hoje em dia, a gente está pedindo tudo pela internet, né, Dorinha? A gente está pedindo comida, comida, brinquedo, alguma coisa que a gente precisa, tudo pela internet. E vem as caixas de papelão dos recebidos, né? Então, eu acho legal, guarda essas caixas, tira toda a parte de durex que vem na caixa, coloca o alimento dentro da caixa, algumas rações, separa, pega duas, três caixas, e coloca pouquinho de ração em cada caixa e distribui na casa e solta ele. Ele vai ficar enlouquecido, porque vai bater a pata na caixa, vai virar a caixa, vai destruir a caixa? Vai. Vai destruir a caixa. Mas é essa a finalidade. Tem que ter paciência. Quem tem um bichinho, tem que ter paciência e saber que ele é uma criança. Então, ele vai destruir a caixa de papelão para procurar o alimento. E assim você vai interagindo com o seu animal. É muito bacana, né? Porque eles vão se alimentando e trabalhando o mental. Gente, eles vão começar a procurar dentro do sofá. Depende do cachorro. Vai começar a rasgar o tapete. Aqui em casa começou a rasgar o tapete, aqui em casa começou a rasgar o sofá. Eles começaram a fazer uma bagunça muito geral aqui que não foi fácil não, viu? Então, Dorinho, mas por que eles rasgam o sofá, rasgam o tapete? Porque eles estão em um nível de estresse. Então, a gente precisa... O que eles podem rasgar? Você precisa mostrar para o animal o que ele pode e o que ele não pode. Então, o momento que você mostra a caixa que ele pode, que é dele, aquele momento, e interage com ele, não é deixar o animal solto ali, sozinho. Interagir mesmo, né? Que seja por 15 minutos. Você já vai trabalhar o mental. E trabalhando o mental, você cansa, às vezes, o animal muito mais do que uma longa caminhada, né? Porque o animal precisa do mental. Você vê mesmo, você já está acostumado com os seus bebês. Nós já fizemos tantas coisas com eles, tantas atividades que você mesmo sabe como que é trabalhar o mental, né? É verdade. Então, é super importante. Ah, não deu certo. O meu cachorro não quis comer. Fizemos a caixa e no dia seguinte ele já não quis mais a caixa. Porque eles perdem o interesse, né? É dar o momento e tirar. Então, vamos lá. Garrafa pet. Por exemplo, uma garrafa assim, pet mesmo. Você pega, esquenta a tesoura, né? E fura ela num diâmetro que dê pra sair a ração, do tamanho da ração do seu cãozinho. E coloca algumas rações aqui dentro, balança, que vai ser o atrativo, e solta a garrafa pet. Vai virar um barulhão. Mas eles amam. Até mesmo no Instagram do Snow, tem algumas atividades que a gente faz com ele. A gente posta nos stories. Então, se vocês seguirem, vocês vão ver. Porque eu faço muito essa atividade da garrafa pet. Eles amam de paixão. Porque eu faço muito essa atividade da garrafa pet. Opa! Foi nada, né? É que eu tô compartilhando aqui. Ah, tá ótimo. Então, vamos lá. Então, a garrafa pet é só esquentar a tesoura no fogão, a ponta da tesoura. Faz... Só encostar, ela já fura, tá? Que é com facilidade. Faz uns furos e solta a garrafa com o alimento. Isso vai ajudar muito o seu cão também nessa fase, tá? É um tipo de uma interação que chama enriquecimento ambiental. Que a gente faz o trabalho com comida. Ah, mas o meu cachorro gosta de bolinha, mas eu brinco de bolinha e ele não tá mais se interessando porque só tem isso pra fazer. Pega a bolinha com uma meia. Que cachorro que não gosta de uma meia nossa? Diz aí. A maioria, né? Você viu um vídeo da Karen que o Spock, o nosso cachorrinho, ele saiu com o sutiã dela na cabeça? Ele saiu bagunçando, correndo dela com o sutiã na cabeça? Sim, sim. Uma coisa incrível. Porque tem o nosso cheiro, né? E eles se sentem acolhidos com o nosso cheiro, né? Então, eles vão buscar uma peça que acolhem eles. Já, minha mãe não tá me dando atenção, vou pegar uma meia dela. Entendeu? É bem isso, né? Falando legalmente. Então, o que que ele busca? Você pega uma meia, uma meia que já esteja velha, sua, coloca a bolinha dentro da meia ou um mordedor, alguma coisa assim. Bom, eu tinha deixado uma meia aqui de amostra, mas o meu cachorro já tirou daqui e levou embora. Então, você pega uma meia e solta pra ele. Ele vai tentar ficar tirando a bolinha de dentro da meia. E isso, ó, dura aí, vai umas... uns 20 minutinhos que ele fique tirando, já é um trabalho mental bacana pra eles. Então, tudo isso vai ajudar. Ossinho. Tem ossinhos que são perigosos, tem que tomar cuidado. Olhei! Ah, esse é o Spock. Tem ossinhos que são perigosos, né? Que não é legal porque podem fazer mal pro cachorro. Mas tem ossinhos que são de... Esse material que é tipo um nylon, né? É um silicone, na verdade. Que se eles morderem bastante, demora pra acabar. E esses ossinhos podem dissolver na saliva do animal. Então, não faz mal pra eles. E esses ossinhos são ótimos pra interagir. vocês encontram em casa de animais e é muito legal. Só que aqui, Dorinho, o que que eu digo? Ah, o meu cachorro fica lá o ossinho e ele não gosta. Ele já não se interessa mais. Por quê? Tudo que é muito fácil, a gente perde o interesse, certo? É verdade. Então, o que que nós vamos fazer? É dar o ossinho, ele interagiu, soltou, pega o ossinho e guarda. Esconde dele. Porque de uma próxima vez, ele vai sentir falta e você vai continuar interagindo. Então, o brinquedo pro animal não é pra deixar à vontade. Tá? É pra deixar ele interagir. Ele parou de interagir, guarda o brinquedo e deu uma nova, um novo brinquedo, uma nova atração, alguma coisa pra ele. Que isso é importante. Senão, ele vai buscar o sutiã. Eu não vou nem falar pra você, porque aqui, parece que tem um monte de criança, porque tem brinquedo pra todo lado aqui. Porque a Karen... É o que todo mundo faz. A Karen, em cada lugar que vai, ela tem que trazer um brinquedo pra criança, né? Sim. Que nem agora. Ela tá lá no Galáctica, mas tá lá com o Juan, com o Rote, tá lá com os outros, já fica interagindo com ela, com a Kika. E eu hoje, adotei uma pitbull, eu quero agradecer a Fabiola, o pessoal lá da Zoonose, que vai trazer amanhã pra mim, essa cachorra, que é a Bianca, vai fazer parte da família, agora. Que legal, quero conhecer a Bianca. Gente, olha, não é porque um animal que você fala, ah, é uma pitbull, nossa, é um Hot Valley, nossa, pode falar pra Aninha, quem manda no meu Hot Valley de 40 quilos é minha, que vocês viram aqui, a Yumi e a Clarinha. A Yumi, desse peruninho. Que manda nele. É verdade. Quem vê cara não vê coração. Exatamente. O Juan, ele sabe se impor, mas não pras pessoas de casa, ele é muito dócil, muito dócil. Mas agora não tem de entrar sem alguém de casa ali, hein? Não tem jeito não. Não entra de jeito nenhum. Não entra. É, tem muito preconceito, muito preconceito hoje em dia, né? Eu fui conhecer esses dias uma matilha de Dobermans. Quando me colocaram dentro de, acho que devia ter uns seis Dobermans adultos, eu achei, falei assim, meu Deus, agora eu vou ser devorada, né? Mas foi ótimo, eles estavam super bem, estavam com o dono, obviamente, e foi muito bacana. Ei, Clarinha, a Clarinha adora uma massagem, né? Dorinha. Olha, gente, pra relaxar seu bichinho, atrás da orelha aqui, vocês fazem uma massagenzinha assim atrás da orelha que vai relaxando, que às vezes ele tem dorzinha de dente, e é bom pra vocês saberem onde ele tá chorando, aqui, perto dos dentinhos. A Clarinha tá com problema no dente, porque eu passei uma fase difícil, ela tá com oito anos, quando eu peguei ela, eu acho que no primeiro três anos, ela comeu ração ruim, eu comprava ração pra todo mundo, ração pro Juan, que era pra cachorro grande, então ela começou a comer ração grande, eu não tinha muito aquela orientação de amigos pra colocar um pouquinho de água no dela, pra ficar mais mole, então ela teve probleminha no dente, a gente tá tratando já dela, mas é bom pra você, ó, você vai tocando nela, e ao mesmo tempo vendo... É super importante isso que o Dorin tá dizendo, que é o toque no animal, porque o animal não fala, e às vezes, o fato dele tremer e ficar mais quieto, ele está sentindo dor, e é super importante, super importante ter o toque do animal, além de você trocar uma energia com ele, dar o seu amor, afeto, que ele precisa muito, ele também vai estar te retribuindo com uma coisa muito pura, né, você vai estar vendo se ele tem algum problema, se tem um nódulozinho, se tem alguma coisa que tá, que não tá normal no cachorrinho, então é super importante o toque no seu cão, ter um animal não é só pra ficar lá de enfeite, né, por isso que eu digo, é super importante que você tenha, interaja com o seu bichinho, né, porque eles são a coisa mais pura que Deus fez, né, eles devolvem pra gente uma energia muito de luz, e é muito importante, né, outra coisa que eu vejo, que as pessoas me perguntam bastante, Dorin, é assim, Ana, nessa quarentena, com essa pandemia toda, tudo acontecendo, né, as pessoas... Eu me vejo, eu me vejo, eu posso passear com o meu cãozinho, eu posso sair com ele na rua, né, se você tem o hábito de passear com o seu cão, se você estiver de máscara, muito bem protegido, com álcool gel, fazendo toda a higienização necessária, você pode sim sair com o seu cão, sair num lugar arejado, se alguém vier conversar com você, mantenha uma distância, né, saia pra passear, dar uma volta pra ele fazer as suas necessidades, e, né, quando você retornar, você faz a higienização do cãozinho, aí as pessoas me perguntam, como fazer essa higienização, né, eu sempre falo, faz uma solução num potinho de água com o champuzinho dele, que é um champuzinho neutro pra animais, né, bem pouquinho, pega um paninho umedecido, e passa nas patas dele, na perninha, e você vai poder higienizar seu cão, ele vai estar protegido e você também, né, então é super importante, você pode sim, dar uma saídinha com o seu cão, lógico que com todas as recomendações necessárias de proteção, tá, então é super importante isso. Com essas dicas que eu tô passando, né, e tem várias outras, é, de a parte cognitiva, a parte sensorial, que ao longo dos programas a gente vai falando, é, vai ajudar muito no estresse com o seu animal, você vai sentir que você vai ter um prazer de estar confinado com ele, entendeu? E não o estresse, né, porque senão ele vai sentir. A Yumi tá com ciúmes da Clarinha aí, ô Dorinha. Acho que ela quer massagem também. Eu não estou te ouvindo. Vocês estão vendo o número da TV Galáctica, estão vendo o e-mail da TV Galáctica, vocês mandam vídeo, que a gente vai estar colocando aqui na TV Galáctica, a gente vai ajudar vocês também, que são protetores, a divulgar alguns animais, a gente vai tirar dez minutinhos, que a gente vai colocar um videozinho, eu vou montar um vídeo com as fotos, e vou passar, e vocês mandam a foto com o número embaixo, que eles podem procurar, que eu vou estar colocando aqui, pra vocês, automaticamente, aqui no TV Galáctica, no Petzen, que vai ser toda a quinta-feira, eu acho que a gente pode passar para as 17, você consegue, fica melhor para você as 17? Consigo, acho que fica até melhor mesmo. Então, aí o Petzen vai ser às 17 horas, porque a gente tem o programa do Sanatia, gente, ele explica tudo, é sobre animais, sobre pessoas, inclusive, semana que vem, se der, a gente já traz ele para falar sobre alimentação, a gente também, eu e a Aninha, a gente estava com um projeto de ir nas ONGs, falar sobre nossas terapias, né, Ana? Sim, as nossas terapias, para cuidar dos bichinhos, e nós vamos fazer o projeto ainda, vamos só terminar essa quarentena aí, vamos colocar em prática. Vocês devem estar vendo que a minha cachorrinha está calma, por quê? Porque eu estou calmo, se o animal está agitado, está alguma coisa, gente, eu e a Ana, quando a gente começa a atender um animal, a gente primeiro quer conversar com o dono, porque o que o animal está passando é simplesmente o espelho do dono, o animal, quando ele é na sua casa e ele vai para cima de você, com aquele carinho, com aquele amor, ele está pedindo atenção sua, ou automaticamente, como eu tenho três gatos também, aqui eu não consigo, mas no outro estúdio eu consigo trazer meus gatos, eles vêm, quando a minha casa, que é a minha gata preta, ou se não é esmeralda, ou tonzinho, vai em cima da pessoa, eu já sei que alguma energia pesada tem ali, se o cachorro já começa a estar estressado, gente, alguma coisa tem o dono, não é, às vezes, o animal que é ruim, é você, o seu inconsciente, que ele, como ele tem uma frequência mais alta, o animal, assim, de captar, e mais cura, ele perde dinheiro no seu inconsciente, automaticamente, você começa a falar, nossa, esse cachorro tá bruto, esse cachorro tá violento, mas, olha você, é fácil a gente culpar os outros, como fala o ropono-opono, é a mesma coisa, a gente culpa nosso cachorro, aí esse cachorro só chora, esse cachorro só reclama, será que não é você que só reclama? Nossa, eu tô na quarentena agora dentro de casa, a minha mulher só briga comigo, meu marido só briga, meu filho não muda de canal, e aí você vê aquele cachorro que ele fica atrás de você, ele fica ruivando, ele fica pegando meia, fica pegando as suas coisas, por quê? Ele quer te mostrar que alguma coisa está errada com você, tô errado, Aninha, você que é psicóloga, inclusive. É verdade, exatamente, Dorinha, as pessoas transmitem, assim, a gente tem aquilo que a gente permite ter, então às vezes você sai na rua de um jeito e volta de outro, você pega muita energia, tem muita energia aí circulando, e se você não se proteger espiritualmente, você também pega, e os cachorros sentem, os animais sentem, né? Então, você está transmitindo para ele tudo o que você é, né? Então, nesse momento, é muito fácil dar um, chega para lá do cachorro e fala, sai daqui que eu não estou bem, entendeu? Mas não, tenta entender, porque o corpo fala assim como o animal também fala, né? Eu costumo fazer, quando eu vou fazer um treinamento de equipe, em daycare, alguma coisa do tipo, eu ensino a ler o cão, né? O cão fala com você, você vai saber se o cão vai te morder, se ele não vai, se ele é agressivo, como que é, pela pelagem, pelo rabo, o olhar, não encara o cachorro de frente, então a gente precisa entender o que o animal está falando para a gente, porque às vezes nós estamos, como o Dorinho falou, pesados, e eles estão mostrando, olha, e não tem nada comigo, olha para você, né? Então é importante que você pode ter um tratamento dentro da tua casa através do seu cãozinho, entendeu? Do seu gato, do seu passarinho, do seu pet, né? O qual você se identificar, e é super importante você ter essa troca. Olha que legal, a Sônia Maria, é verdade, o comportamento do cão oval, o comportamento é do dono e do ambiente que ele vive também, né? Isso mesmo, eu recebi, eu estava querendo um cão de porte grande e teve pessoas que mandaram cachorros numa baia pequena, então a gente não sabe quem é aquele cachorro, porque ele está fechado, imagina você fechado em quatro paredes, se as pessoas já estão reclamando de ficar dentro da sua casa, imagina um cachorro que fica num lugar menor do que o banheiro. então tudo isso, vocês têm que ajudar, se vocês veem um cachorro abandonado, vocês procuram um telefone de um protetor, de uma ONG, alguém que possa ajudar, gente, porque poderia ser um filho seu, poderia ser um parente seu, como muitas pessoas aparecem na televisão, você vê, né? Aparece, ai, o cara está lá na Paraíba e encontrou uma pessoa aqui em São Paulo, ele está perdido aqui, a mesma coisa, às vezes aquele cachorro, ele sem querer fugiu de casa, ou se não, uma pessoa pegou ele, falou, nossa, que cachorro bonito levou para a sua casa, aí depois esse cachorro se adaptou, ela joga na rua, e aquele cachorro tem dono. Exatamente, não é, a gente não pode ver um animal como um objeto que você pode trazer para dentro de casa e depois descartar, não é mesmo? Então, por exemplo, eu brinco, porque às vezes as pessoas perguntam, ai, Ana, a minha, teve um caso que aconteceu de uma pessoa X me procurar e falar assim, a minha irmã está vindo morar comigo e ela não gosta de cachorro, eu vou ter que dar o meu cãozinho, eu falei, poxa, dá o seu irmão, né, bota a sua irmã para a doação e não o cãozinho. Então, eu acho que se a gente começar a ter a consciência de que um animal é tão importante quanto um membro da família que é a mesma situação, você não vai pegar qualquer cachorro na rua simplesmente porque acha bonitinho, não é um bichinho de pelúcia, ele tem vida, sentimentos, exige cuidados, né, exige muito cuidado com os cãezinhos. Então, é super importante você avaliar primeiro o seu estado financeiro, emocional, o local que você vive para você saber se você pode ter um animalzinho de estimação em casa. Tem que ter muita consciência. Gente, pelo amor de Deus, para de sair, dá tchau para o seu animal, porque ele sente, sente sua falta e às vezes ele deixa de comer, tomar água, ficar no lugar quentinho que ele fica na porta lá parado. E outra coisa, começa, olha, tem um tratamento que eu trabalho, que eu faço terapia para a Pet junto com a Ana, nós trabalhamos juntos, e é a terapia com a música. Se você não tem, gosta de escutar músicas agitadas, seu cachorro vai ficar agitado, coloca uma música clássica, coloca um mantra, coloca uma música calma, você vai ver como o seu animal vai mudar. E é capaz de ele começar a usar junto. Sabe que música infantil também entra na frequência do cãozinho. É super bacana você colocar música infantil, além da clássica, obviamente, e os mantras. É muito importante, o animal, ele vibra na mesma frequência, então é legal. Tem até canal de televisão hoje em dia que é propício para os cães, que eles interagem. Inclusive, pessoal, nessa 5G que está entrando aí, nessa pandemia, tudo isso, tem as frequências que você pode colocar para o seu animal, tem os hertz. Eu vou ver semana que vem para passar para a Ana, aqui, eu e a Ana, os hertz certinho para você procurar a música certa. Aí, a gente não pode colocar na TV Galáctica, porque tem direitos autorais, mas você escutar na sua casa, eu posso colocar num link, aí vocês escutam na sua casa para ajudar seus animais. Tem um amigo meu, que até esqueci de falar para a Ana, que é o Márcio, ele está fazendo músicas para a TV Galáctica, tudo, eu vou pedir para ele fazer também tudo com os hertz, certo? Tem um maestro que eu vou atender amanhã, vou pedir para o maestro também, quer dizer, eu vou entrevistar o maestro amanhã às 16 horas, vou pedir para o maestro também se ele pode fazer uma música para a gente poder colocar aqui para as pessoas terem, Aninha, o que você acha? Nossa, eu acho fantástico, porque você dá um norte para a pessoa, é super importante que as pessoas entendam isso, entendam que é muito importante você tratar o seu cão com dignidade, e por uma música boa, para os nossos ouvidos é legal, imagine para eles, é super bacana, é muito legal, então, porque o cão ele sente o ambiente, se você sai de casa por uma hora ou sai por cinco horas ou o dia todo, o cão vai sentir igualmente, você pode perceber, você desce para pôr o lixo lá embaixo, vai, quem mora em apartamento e sobe, a alegria do seu cão é igualmente quando você sai para ir ao mercado e volta, eles sentem, eles não tem tempo, não tem noção de tempo, então, para eles é dolorido igual, então, você deixando uma música dentro de uma frequência que o Dorin está dizendo, que vai acalmar o seu cão, que vai deixar ele acolhido, uma peça de roupa sua junto com ele, entendeu? Ele vai sentir que você vai voltar, a minha mãe está saindo, mas eu sei que ela vai voltar, é super importante esse tipo de tratamento com eles, né? Então, a música... A Ana trabalha com a cromoterapia, eu também trabalho com a cromoterapia, veja bem, você deixa a televisão ligada para o seu animal para ele não se sentir sozinho, é ruim, porque às vezes aparece aquelas cores fortes, um vermelho forte, uma cor escura, forte, e aquilo perturba o animal, então, eu não aconselho você deixar a televisão ligada para o animal, ele vai gostar, vai, vai sentir que tem gente em casa, mas não é melhor você deixar uma rádio, uma música, ou senão você deixa a TV que seja com um pano em cima, alguma coisa cobrindo, se ele está acostumado, né? Com o programa infantil, você pode deixar aí, sim? É, que não tenha aquela... Que não tenha aquelas cores fortes, né? Exatamente, desenho animado, né? Se você deixar um desenho animado que já é próprio para criança, que eles têm, é muito desenvolvido os desenhos para interagir com a criança. Se você deixar, eles entram na mesma frequência da criança. O animal é uma criança de cinco anos, eu sempre falo isso, né? Você percebeu que os filhotes hoje, eles estão mais espertos do que os filhotes de três anos atrás? Eles estão inteligentes, tudo que você fala com ele, ele aprende, ele sabe, por exemplo, o Spock está aqui do lado, ele está quietinho, dormindo, ele é agitado, mas ele sabe que eu estou fazendo um programa, ele está super calmo, por quê? Porque é a frequência, a energia, então tudo depende de nós, e o Spock tem seis meses só, viu, Oninha? Ai, que lindo, eu adorei ele. A Clarinha tem oito anos, a Yumi tem nove, o Juan tem nove, o Alaska fez um ano agora, a Kika tem treze anos, a Pitbull, eu não lembro agora, se ela me falou que tem quatro anos ou cinco, mas não tem importância, porque o que ela precisa eu vou dar, amor, muito amor, e logo, logo vem vídeo dela para me mostrar. Ah, é uma delícia, viu? Os seus bichos são uma delícia, quando a gente vai para o estúdio, ou a gente vai para o TV Galáxica, vem todos receber, é muito gostoso. Os gatinhos, então, eu sou apaixonada por eles. Eu estou com saudade dos gatinhos e da Kika, né? A Karen liga demais essa cachorrinha aqui, porque todo mundo pensa que o TV, eu falo que ela é a chefe da quadrilha, porque ela manda todo mundo aqui dentro. É a pequenininha. O York, né? O York tem, sendo o York, eu tenho o Yorkshire, ele está até aqui com a minha grande amiga, Sônia, Sônia Maria, que ela deve estar nos assistindo. Oi, Sônia, um beijo carinhoso para você. E ela está com o meu York, porque ele tem a mesma energia do meu cachorro, do meu filhotão, que é o Snow, e os dois estão, assim, numa guerra aqui em casa grande. Então, ele fica lá e eu estou interagindo com o outro aqui, vai ter uma castraçãozinha aí para ver se dá uma melhorada. É bem complicado. E o Yorkshire, quando é dono da matilha, não tem para ninguém, viu? Isso aqui é danado. Tem aqui sua filha, está falando que tem o igual. Ah, oi, Natália. Beijo, querida. Quero mandar um beijo, Dorinho, para as minhas primas de Araraquara, a Milena, a Isabel, elas estão me assistindo. Um beijo. A Milena é protetora dos animais lá no interior. Ela ama os animais. Eu fico até emocionada, porque ela me manda tanta coisa. Ela tem uns bebês que ela adotou e ela é super protetora dos animais. Beijo, querida. Fico emocionada de lembrar delas. Gente, se você é protetor, você tem algum recado para passar para as pessoas, entre em contato comigo, que eu posso chamar você para eu e a Aninha estar também entrevistando você, você falando como é a sua vida do dia a dia, para você estar contando para as pessoas o que acontece. Então, tudo isso, agora, a TV Galáctica, a gente tem... Tem quarentena que vem... Tudo vem... Tudo vem... Tem a parte boa. Eu e a Aninha paramos de fazer, porque a gente estava sem tempo. Eu estou no Morumbi, às vezes ela está lá na Zona Norte, às vezes ela está lá na Zona... Está longe daqui. E agora, ela pode estar em qualquer lugar que a gente consegue fazer a live com ela. Então... Então, sim. A gente consegue fazer também com você, que está aí. Tem a Kátia aqui, que ela colocou. Perfeito, Wagner e Ana. Os animais agem de acordo com a forma como são tratados. Se recebem amor, dão amor. Obrigado por esta live maravilhosa. Vamos lá. Beijo, Kátia. Sim, verdade. Eu e minha... Minha, quando vamos sair, sempre falamos, mamãe, já vem, deixamos a TV ligada para ela não se sentir sozinha. É, a minha filha, quando nós saímos, eu não falo tchau para o meu cachorro tchau, eu falo assim, só um pouquinho, mamãe já vem. E eles sabem, quando eu falo mamãe já vem, eles esperam. Se eu falo tchau, aí é uma loucura. Olha, a gente veio com uma... Quando estava lá no Galáctica, a gente estava morando no Galáctica. Então, a gente morava todo mundo junto. Não dormia cachorro nenhum em cima da cama. Mas a gente veio aqui para o apartamento, eles têm o quarto deles. Aqui, graças a Deus, meus cachorros, eles têm uma vida boa. Mas dormem os três em cima da gente. Então, vamos lá. Que os adestradores não nos ouçam, né? Eu tenho amigos fantásticos, o Zago, o Alex, o Adestrador, que eu adoro, que trabalha comigo. Você já entrevistou ele uma vez, eu vou chamá-lo também, os dois, para serem entrevistados. Cada um segue uma linha diferente e são excelentes. E eles abominam, né? O fato do cachorro dormir em cima da cama. Eu trabalho com comportamento, eu não sou adestradora. A minha parte é comportamento animal. Então, eu leio o cão, eu entendo, interajo e tudo mais. Eu não tenho como dizer eu não durmo com o meu cachorro, pois eu durmo. Os meus seis cachorros dormem na minha cama. E é uma loucura. Cada um tem o seu espaço. É muito bonitinho. É muito gostoso. Ah, e outra. E se eles não dormem, eu vou buscar. Porque eu estou com saudade de um deles que está faltando ali. É, mas é verdade. A gente... Eu não vou mentir para você que eu estou muito ansiosa amanhã com o cachorro que vai chegar, a cachorra que vai chegar nova. Eu imagino. É, ela vai morar um pouco aqui perto, vai ficar num outro espaço nosso. Depois, ela vai para o sítio que ela vai morar no sítio. Porque a gente pretende ficar um tempo aqui e um tempo no sítio. Com essa pandemia que está acontecendo aí, com tudo isso que está acontecendo aí, a gente pretende também começar a plantar, começar a ver uma outra vida, né? viver o outro. Eu acho que esse momento agora é de muita inflexão, né, Dorinha? Eu acho que dá para a gente sentir, refletir muito sobre tudo, né? Eu acho muito importante. Olha lá, tem a Kátia aqui novamente. Kátia, é isso? Kate? É Kátia. Kátia, obrigada. Ana, muito bem, Ana. Melhor dar a irmã que o gãozinho, que certamente é mais leal e tem a melhor caráter que muitos humanos. É uma crueldade dar aos animais como se fossem objetos. É verdade? Exatamente, Kátia. E eu falo isso mesmo. Eu chego a ser muito criticada por isso. Mas se você quer comprar uma briga comigo, é quando alguém chega e fala assim, ai, o meu marido está achando que tem muito pelo no apartamento, vou dar o meu bichinho. Eu falo, teu marido, a sua vida vai ficar muito melhor. Pode ter certeza disso. Desculpa, gente, mas assim, animal para mim, hoje eu falo, quanto mais conheço os humanos, mais eu amo os animais. Ana, uma pergunta para a gente. A Larissa, minha xoxô anda muito ciumenta, tem algo que posso fazer para amenizar nesse ciúme dela? Fala a sua parte ou a sua família. Um beijo para você, querida. Ó, Larissa é uma graça, Larissa. Então, Larissa, a sua xoxô já é do xoxô, né? Eles são ciumentos mesmo. Aliás, a maioria, você precisa ver o seu comportamento com eles, se você está potencializando os ciúmes dela, né? Num momento, depois você pode pegar o meu e-mail, o meu contato, a gente pode, o Dorinho pode passar para você e eu posso te dar umas dicas, né? Para eu entender o que está acontecendo com ela, o porquê do ciúme, né? Se é com você, se é com alguém da sua casa, se é o fato de outro bichinho, e você amenizar isso. Porque, às vezes, a gente potencializa os ciúmes do nosso bichinho, né? E isso acaba, como você falou, às vezes, nós, nosso comportamento acaba estragando o nosso bichinho, né? Porque eles têm que entender. A gente te ama, sim, só que calma lá. Tem outras pessoas também que eu preciso amar, né? E eles sabem separar. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo para poder amenizar esses ciúmes da sua chau-chau. Bom, agora é minha vez, né? Vamos lá. Eu falo para você que o bom também é um reiki à distância. A gente faz um reiki que nem a clarinha. Teve um dia, inclusive, eu tenho um vídeo que a clarinha está tomando e a Yumi está agitada e chega cá, a minha gata preta que estava agitada. Então, isso são as cores também que você usa. Para tranquilizar, você pode colocar, olha, gente, uma dica boa para quem tem pulga nos cachorros. Você vai colocar sal grosso, pouquinho, aonde é o lugar que ela dorme, por baixo. Pulga não gosta de sal. Então, isso vai ajudar a matar. Cachorro está muito violento. Você pode ver as cores que você está dando a água para ela. Por exemplo, a vasilha vermelha, a coleira vermelha, tudo isso influi. Você precisa ver a música se ela não está com dor de ouvido. É aquilo que eu falei, é o toque de você tocar nela. O ciúme, precisa ver que o cachorro é sensível. O que é o ciúme dela? O que ela está sentindo? O que está acontecendo nessa hora? De repente, o ciúme dela, ela está te dando um sinal, um toque. Por isso que eu falo que todo mundo é médium. Todo mundo tem a sensibilidade. Então, é ótimo também para você ver isso. O que está acontecendo com ela? De repente, ela está querendo te mostrar dentro da sua casa que alguém na sua casa anda preocupado e não tem coragem de te falar. Anda nervoso e não tem coragem de te falar ou anda com ciúme de alguma coisa, algum amigo seu, alguma amiga. Eu vejo por outro lado. Desculpa, viu? A Ana vê pelo jeito, como eu sou sensitivo, sou claro e vidente, então eu vejo por dois lados. Eu sinto, entendeu, gente? Então, eu vejo por um lado, eu trabalho com oito terapias diferentes para PET. Junto com a Ana, lógico, a gente trabalha junto, gente. É bem assim. São dois segmentos diferentes, mas que se completam, né? Eu acho que tudo é verdade. Isso, falou tudo. E o Chouchou também, ele tem aquele negócio, porque, gente, no Japão, ele é um cachorro bravo, ele é um cachorro realmente de guarda, ele é lindo, ele parece que é um leão. Ele é bravo mesmo. O Chouchou, ele não gosta de se misturar com outros tipos de cães, ele é um cão de guarda, ele só tem a carinha, a fofinha, é a coisa mais linda, parece um urso. Quando eu falo com alguma criança, vê um Chouchou na rua, quer abraçar, o Chouchou, ele é um cão de guarda, então ele vai guardar o seu dono. Então, precisa perguntar, precisa saber se aproximar, não é só porque é bonitinho, não, né? Ele não vai, talvez, ele não vai te dar o retorno que você espera. Ana, você sabe que a gente pegou o Spock? O Spock, você pegava ele e ficava com as pernas duras, você pegava ele e ele se escondia debaixo da cama, quer dizer, ele estava com trauma de bebê, trauma de bebê que ele deve ter apanhado muito, ele deve ter gritado com ele, então, tem todo, olha, gente, eu vou falar uma coisa para você, a Ana, além de psicóloga de pessoas, ela é do animal também, então, automaticamente, eu falo para vocês que tem o trauma do animal também, alguma coisa que ele pode ter passado antes dele ser seu. Exatamente, eu resgatei, a maioria dos meus cães são resgatados, né, então, eu tenho um cachorrinho que tem um tumor cerebral, que ele veio para mim pequenininho, que a pessoa, que eu sei do histórico dele, que ele era jogado pela escada, ficava no relento, na chuva, a pessoa chutava ele, e eu consegui resgatar, e hoje ele já está com 12 anos, ele tem um tumor cerebral irreversível, ele trouxe todo um trauma, mas ele está tendo uma vida tranquila, dentro do possível, ele tem as convulsões, faz tratamento com o gardenal, enfim, ele tem os horários dele, o jeitinho dele comer, e ele está aqui, está tendo uma vida boa, com muito carinho, não me conhece mais, né, a gente sente muito, mas ele está aqui com a gente, então a gente tem que saber o que houve, a história do animalzinho, ah, eu peguei um animal, resgatei, mas ele é bravo, ele morde todo mundo, porque eu tenho um iraça, que é assim, ele morde todo mundo, só olhar para ele, já tem um mordeiro, mas ele apanhou, ele quando criou, nenezinho, ele apanhou muito, tanto que quando você faz uma tosa nele, você vê as marcas da varinha, que ele apanhava de vara de mamona, né, então é muito triste, são histórias tristes, que apesar que a gente ressignifica o amor, mas eles trazem o trauma, né, então precisa ser tratado isso também, e as terapias do Jorim são ótimas para tratar traumas. A gente tem o telefone aqui, que tanto eu e a Ana, vocês podem entrar em contato comigo, que eu passo os contatos da Ana, eu tenho certeza que ela está atendendo que nem a gente, via WhatsApp, via vídeo, então se você tem o seu animalzinho, você pode falar comigo, pode falar com ela, a gente marca, se ela vê que é minha área, ela vai falar comigo, se eu vejo que é a área dela, vou passar para ela, porque normalmente a gente tem que tratar do dono primeiro, para depois tratar do animal. Com certeza, com certeza, sempre o animal, ele passa aquilo que a gente transmite, né, então é super importante, super importante tratar você primeiro. Olha lá, Larissa, de novo, a minha é um amor, super carinhosa, eu não estou conseguindo ver direito aqui, mas depois da castração, ela ficou muito protetora e ciumenta comigo, e com o meu namorado, mas obrigada pelo esclarecimento, vou procurar meios para ajudá-la. Olha, vou falar uma coisa para você, na minha opinião aí, é que assim, na castração, eu falo porque cada animal aqui que eu castro, é uma caixinha de surpresa, né, Ana? É uma caixinha de surpresa. É uma caixinha de surpresa. Às vezes, é que nem a gente mesmo, gente, você faz uma cirurgia, alguma coisa em você muda. É, você está tirando a sua energia vital, né, alguma coisa você está te castrando, castrou, né, você está suprindo alguma coisa, alguma energia vital do cão, precisa saber o comportamento. Agora, a sua chau chau ter ciúmes de você com seu namorado, provavelmente, isso, ela deve ter mesmo, né, ela tem como referência de afeto vocês, então, com certeza, o fato dela castrar, ela já mexeu com a energia vital dela e ela potencializou os ciúmes que ela já tinha, só foi potencializado com algo que ela tem referência, que são vocês. Uma coisa que eu falo para você, ou você coloca um orgonite, ou você usa um cristal perto dela, você vai ver que ela vai acalmar ela, e você pega ela, ó, vira ela assim, ó, vou mostrar com a clarinha, ela está em cima da mesa cósmica cigana, desculpa pessoal, eu creio bola de cristal, deixa eu tirar a bola de cristal daqui. Você vai passando a mão na barriguinha dela e falando, olha, não precisa ter ciúme, porque a mamãe gosta muito, fala o nome do seu namorado, vai conversando com ela e explicando, olha, mamãe nunca vai te abandonar, não é porque a mamãe te deixou lá sozinha com o médico, que ela vai te abandonar, aquilo foi só naquela hora, mas isso não vai acontecer mais, porque ela tem medo, ela deve ter pegado algum trauma de você deixar ela, e quando ela vê um homem, talvez ela pegue um trauma de homem, aí na hora que ela vê o homem, ela fica assim, então você tem que fazer carinhozinho na cabeça dela e faz aqueles toques na orelha, vê se ela não está sentindo dor de ouvido, vê tudo isso, vê se você também não é alimentação dela, porque tudo isso influi, né, Ana? Influencia sim, Wagner, e eu digo mais, o cachorro, quando você conversa com ele, dando toque, ele entende, e é super importante você esclarecer tudo o que você tem que esclarecer com o seu cão, o que você fez com ele, o fato da castração, o fato do que está acontecendo, se você está triste, olha, hoje a mamãe está triste, vamos conversar, e sempre tocando, espera um pouquinho, eles entendem, é muito bacana, quem convive com um animal sabe o que eu estou falando, quem não convive vai falar assim, é uma louca que deve estar viajando e nem sabe o que está dizendo, mas não, quem convive, né, Dori, com um animal, eles falam muito com a gente, até mais que os humanos, eles, eles premeditam tudo, é incrível, o meu cachorro sabe quando a minha vizinha, por exemplo, vai subir aqui, o som dela sair do apartamento, eles sabem que ela vem aqui, ficam todos na porta esperando que ela é cachorreira também, é incrível, os animais sabem, sabem muito sobre nós. Gente, eu fui no Mato Grosso e no Mato Grosso eu fui, a Karen foi lá para conhecer os discos solar e eu acabei tendo contato com a energia dos intraterrenos, com a energia da terra, com a energia de Gaia, tanto que eu vou voltar para lá antes do final do ano para aprender a trabalhar com raízes, eu vou ficar com o raizeiro talvez 15 dias no Mato, aí eu falei para ele as cobras e a aranha, ele falou, meu amigo, ninguém mexe com você, porque você não mexe com eles, aí ele me contou uma história que na casa dele ele tinha aranha que ficava dentro da casa, tudo, aí eu falava, mas você deixava? Ele falou, olha, eu conversava com ela, conversava com ela, colocava num galho e levava ela e falava, aqui você não pode morar aqui dentro da minha casa, e eu voltando de lá, hoje eu tenho até receio de matar uma formiga, se eu vejo no chão eu desvio, como a gente tem sítio, a Karen tem da família dela, eu vou para lá, olha, eu ando no mato, gente, eu ando para todo lado, eu peço licença quando eu entro no mato, eu peço licença, os animais estão lá, nunca vi uma cobra, a aranha que tem lá nunca me picou, até formigueiro, porque você acha formigueiro em todo cantinho, nada, gente, tudo é você ter o respeito pelo animal, o mesmo respeito que você tem. Exatamente, é o respeito pelo outro, é o respeito pelo ser vivo, até uma planta, até uma planta, eu falo que às vezes as pessoas querem colher uma rosa de um jardim, eu falo sim que não, que elas têm vida, e se você vai tirar uma planta, elas vão sentir, é a mesma coisa com os animais, tem que ter o respeito, e hoje, por estar todo mundo muito recluso, os animais estão saindo mais, os bichinhos estão saindo mais, os insetos, eu falo as lagartixas, até ontem teve uma aqui na minha casa, e eu, assim, eu tenho muito medo de inseto, de qualquer coisa, eu tenho medo, e eu já chamo a minha super-herói, como é a minha vizinha aqui de baixo, então eu já ligo para ela, pelo amor de Deus, vem aqui que tem um bichinho, mas não mata, então a gente tem toda uma técnica, tira o bichinho daqui, vai lá no jardim, devolve no jardim do prédio, mas não mata, mas aqui eu não consigo deixar, um monte de bichinho, então, mas tem que ter o respeito, a gente nunca matou nenhum bichinho aqui. Eu vou te contar uma coisa, eu converso, porque a Karen, ela ou ela está atendendo, ela está gravando, eu converso mais com os animais, e é assim, como eu aprendi, a telepatia dos animais, isso já faz muito tempo, já que eu falo com telepatia, a Ana sabe disso, falo com telepatia com os animais, então, gente, é assim, eu falo muito, pode me chamar de louco, mas eu falo o dia inteiro com eles, e de manhã, você tem que, eu vou dar café na cama para a Karen, cada um fica junto comigo, enquanto estou fazendo o café, esperando o cafezinho deles, já certinho, são filhos. Exatamente, e eles já são condicionados, eles esperam, é só no olhar, a gente quando tem uma sensibilidade, você olha o seu bichinho, e você já sabe o que eles querem, eu tenho os velhotinhos que não descem da cama, então, só um gesto que eles olham para mim, eu já falo, ele quer fazer xixi, então eu desço, ele quer fazer cocô, então eu desço, agora ele quer tomar água, minha filha fala, mãe, como você sabe que ele quer fazer xixi? Eu falei, porque eu sei, eu não sei te dizer, mas eu sei, e é tão bonitinho, né? Eu tenho uma menininha aqui, de 17 anos, a Sophie, ela é velhinha, já está ceguinha, ela é uma gracinha, e eu sei tudo o que ela quer, a hora que ela quer comer, a hora que ela quer descer, para fazer o xixizinho dela, enfim, a gente conhece, né? É o filhinho da gente, né? Então, é importante. Nós temos dois minutos, porque assim, esse vídeo vai para o Instagram, e só consigo subir no IGTV com 55, 56. Eu quero agradecer a todos, e eu quero agradecer a você, Ana, graças a Deus, nossa vitória, voltamos para o nosso programa. Exato! Voltamos para o nosso programa, e vou contar uma coisa para vocês, gente, eu faço benzimento toda segunda-feira, então, eu faço benzimento com cachimbo, cachimbo, quando eu olho, tá a Clarinha e a Yumi querendo que eu benza elas. Que gracinha! eles falam com a gente. Falam com a gente. Dorinha, eu também quero te agradecer, obrigado pelo convite, do retorno, eu tô muito feliz, né? E eu queria agradecer a todos os meus amigos que estão aqui, olha lá a Sônia falando, ó. Ana, com a chegada de um bebê no lar, alguns cães tendem a ter um ciúme como agir nessa situação. Ah, verdade. Então, eu não sei se eu vou conseguir, nós temos tempo para responder essa questão da Sônia. Dois minutos. Dois minutos. Dois minutos. Sônia, é super importante quando o bebezinho chega, você apresentar para o seu cãozinho, igual você apresenta para uma criança, deixa ele cheirar o bebê, deixa ele sentir, não vai deixar sozinho, obviamente, mas coloca para ele cheirar o pezinho, para ele sentir, interagir com o bebê, deixa ele entrar no quarto do bebê, e aí com isso você vai fazendo a integração do novo ser com o seu bichinho. Pode ter certeza que vão ser os melhores amigos lá na frente. Gente, quero agradecer. Obrigado, Ana. Obrigado a todos. Eu também quero te agradecer, agradecer a Patrícia, minha amiga, que está aqui com a gente, a todas as pessoas que estão assistindo, meus irmãos, minha família, lá de Araraquara, um beijo grande para vocês. Gente, está aí o contato para vocês, mandar o vídeo no e-mail ou no WhatsApp, que a gente vai estar ajudando vocês aí, tá bom? Vamos sim. Obrigada, pessoal. Até mais. Obrigado. Obrigado.